O crime foi por volta das 13 horas na lanchonete de um shopping em São Sebastião do Paraíso. A autora atingiu seu ex-marido com golpes de faca. A Líder TV registrou com exclusividade o momento da prisão. Recebemos informações de que um homem havia sido esfaqueado dentro do shopping galeria no centro da cidade. E que a mulher, autora da agressão, teria sido contida por populares no local. De imediato, as viaturas deslocaram e constataram a veracidade dos fatos. A vítima recebeu um golpe de faca do lado esquerdo do abdômen. E a autora foi presa imediatamente, presa em flagrante delito. A autora está sendo conduzida nesse momento para a delegacia de polícia civil. É onde ela será ouvida pelo delegado e tomadas as medidas, as demais medidas pertinentes ao caso. A arma branca, faca, utilizada no cometimento do crime, também foi apreendida e está sendo entregue junto com a autora da delegacia de polícia civil. Segundo informações levantadas pela nossa equipe, a vítima foi hospitalizada e deve passar por cirurgia. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros militar, levada para a Santa Casa, onde o médico que atendeu relatou que não corre risco de morte, porém será necessária uma cirurgia para verificar se atingiu algum órgão vital. Então, apenas fazendo o trabalho que atingiu algum meio do greco de Stan. Estar-se ao lado esquerdo.